Olá, Lavabela! A Lavabela é mesmo como um bebê de verdade. Leva comigo para todo o lado. Dou-lhe de comer. Brincamos juntas. E ensino-lhe palavras novas. Quanto mais cuidares da Lavabela, mais ela te vai adorar. A Lavabela faz tudo como um bebê de verdade. Adoro-te. Lavabela, da Concentra. Lavabela.